Dados com a saúde não podem parar. A alimentação é importantíssima para o organismo e também para aumentar a imunidade. Por isso, a procura por alimentos ricos em vitamina C tem crescido demais. Balança, balança aí, por favor. Seu João vai à central de abastecimento uma vez por semana. Ele conta que todos os dias não dispensa laranja na alimentação. Tudo isso porque sabe os benefícios que a fruta tem para a saúde. Hoje em dia a gente tem que tomar conta da saúde, ter alguns cuidados. E com essa pandemia agora, principalmente, a gente precisa sempre estar fortalecido com as vitaminas e preferências naturais. Mas quando falam em vitamina C, as variedades de frutas aumentam. Goiaba, acerola, maracujá. Para nutricionista, com a chegada do inverno, estes alimentos não podem faltar. Principalmente quando se trata da imunidade. A vitamina C está ligada diretamente ao nosso sistema imunológico, no transporte e armazenamento de ferro, na saúde intestinal e também nas questões estéticas, como cuidados com cabelo, unha, exclusão de antioxidantes também. Além das frutas, os legumes também auxiliam no sistema imunológico e podem combater, já no início, uma gripe ou um resfriado. E por aqui, os comerciantes falam que as vendas também aumentaram. Limão, gigibe, espinafre e agrião também. Aumentou bastante. Os legumes também são uma excelente fonte, as hortaliças de vitamina C. E o ideal é que a gente faça o consumo desses alimentos crus ou cozidos ao vapor. Porque quando esses alimentos entram em contato com a água, a vitamina C, por ser solúvel em água, a gente perde boa parte dessa concentração. Obrigado. Obrigado.